Olá, primeiramente, muito boa noite, sou o Lucas Fontoura e vim aqui apresentar para vocês mais uma vez o nosso Upnews, quadro que traz as notícias da tecnologia em geral. E hoje, para começarmos, como já destacado anteriormente, em 16 de maio de 1939, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas entregava seus primeiros prêmios em um jantar para cerca de 250 pessoas, realizado no The Blossom Room, no The Roosevelt Hotel, em Hollywood, Califórnia. Uma criação de Louis B. Meyer, chefe do poderoso estúdio cinematográfico NGN. A Academia foi criada em maio de 1927, como uma organização não lucrativa dedicada ao avanço e aperfeiçoamento da indústria do cinema. O primeiro presidente e apresentador da cerimônia de maio de 1929 foi o ator Douglas Fairbanks. Ao contrário de hoje em dia, os vencedores dos prêmios Oscars foram anunciados antes da cerimônia começar. Na época da primeira cerimônia do Oscar, o som tinha acabado de ser introduzido no cinema. O filme da Warner Bros., o cantor de jazz, um dos primeiros falados, não foi autorizado a competir por o melhor filme porque a Academia achou que era injustiça a disputa de filmes sonoros com silenciosos. O primeiro vencedor oficial de melhor filme e o único filme silencioso a ganhar nessa categoria foi Asas, dirigido por William A. Welman, o longa-metragem mais caro de sua época, como um orçamento de 2 milhões de dólares. A Asa conta uma história de dois pilotos da Primeira Guerra Mundial que se apaixonaram pela mesma mulher. O outro prêmio de melhor filme foi dado ao épico Aurora, de F. W. Manuel. Foi considerado o outro vencedor como o melhor filme do ano. O alemão Emil Genghis ganhou o prêmio de melhor ator por seus papéis em A Última Ordem e Tortura da Carne, enquanto Janet Gaynor, com apenas 22 anos, foi a única mulher a levar a estatueta. Após receber três das cinco indicações de melhor atriz, e ela venceu por três papéis em Sétimo Céu, O Anjo das Ruas e Aurora. O prêmio honorário especial foi entregue a Charles Chaplin, originalmente indicado a melhor ator, melhor roteirista e melhor diretor de comédia por O Circo. A academia começou a usar oficialmente o nome Oscar em 1939. Uma história popular, mas não confirmada, sobre a origem do nome. Diz que a diretora executiva da academia, Margaret Haykins, comentou que a estatueta aparecia com seu tio Oscar, e desde 1942, os resultados das votações secretas têm sido anunciados durante a transmissão ao vivo da cerimônia, utilizando o sistema de abertura de um envelope lacrado. O suspense, sem mencionar a chegada dos indicados ao tapete vermelho, e as estrelas usando seus vestidos mais bonitos e escandalosos, continuam a atrair atenção internacional para a maior noite do mundo da indústria cinematográfica. E por hoje é isso, ficamos por aqui, já são uma boa noite, boa semana, grande abraço e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto